Gente, ela é a pessoa mais entrevistada da temporada do Cozinha e Fala. É a terceira vez que ela tá aqui com a gente. Helena, assim, eu já tô me sentindo amiga sua. Bem-vinda, é sempre um prazer conversar com você. Obrigada, é um prazer tá aqui, Débora. Hoje eu nem vou mentir, né? Eu tô triste, eu tô arrasada. Nem sei se vai, não vai fluir do jeito das outras vezes, sabe? Porque eu tô triste mesmo de ter saído. Então, tá no ar o Cozinha e Fala. Helena, eu não posso deixar de te perguntar de novo. O que que deu errado nesse episódio que te eliminou pela segunda vez na temporada? Então, foi um episódio muito louco, porque a prova que eu tinha mais medo, que era a da Cacau Show, do chocolate, né? Que eu não sou boa com sobremesa e isso. O Alê bateu palma, né? Falou que o cacau tinha se plantado na Bahia pra chegar às minhas mãos. E quando ele falou aquilo, batendo palma, eu falei. Tô no mezanino. E acontece que só subia uma, subiu a Isa e eu fui de eliminação. Eu acho que o que deu errado, realmente, foi que eu tava... Sei lá em que planeta, eu tava dispersa, eu tava... Eu acho que eu não tava concentrada. Eu confiei demais, sabe? Não é confiante no sentido de tá... Ah, não. Agora tudo vai dar certo. Cara, o estúdio inteiro tava sentindo um cheiro de queimado. Tá com cheiro de queimado, gente. Ah, não é minha panela. Não é comigo, não. Kellen, também não. Não é de ninguém. Tem que tá saindo de alguma panela, pô. Eu não senti o tronço, tava no meu nariz. No meu nariz. O cheiro de queimado é da minha panela. Que planeta que eu tava. Quando eu vi que tinha alguma coisa errada, já tinha uma câmera dentro da minha panela de pressão. Ou seja, todos do estúdio sabiam o que tava acontecendo, menos eu. Então, quando eu abri aquela panela de pressão e eu olhei pra barriga de porco, eu já sabia que não ia dar. Helena, você gostou de fazer essa prática, essa barriga de porco? Isso é uma coisa pra todo mundo aqui. Se é positiva, é mentir se é necessário. Tá feliz? Muito! Eu tô muito feliz. Olha, independente do que aconteceu, a gente tá ansioso pra te ver cozinhar de novo. O que você preparou pra gente e quais ingredientes a gente vai precisar? Se tem uma coisa que eu não queria cozinhar, era bater em porco, né? Mas eu falei, não, eu vou tentar de novo. E fiz diferente. No programa eu fiz na pressão. E hoje eu fiz no porno. Gente, deixa eu só falar uma coisa. Vocês estão dentro da casa da minha bisavó, em São João, no Pôr no Sena. Ela era da minha bisavó, agora é do meu tio. E pra mim, vocês vão escutar Passarinho, vocês vão escutar Sino da Igreja, e pra mim é assim, super emocionante estar aqui. Então, a barriga de porco foi no forno, e depois eu finalizei, puriquei ela com óleo quente. É só mesmo, barriga de porco eu temperei com sal, pimenta, um pouco de alho e isso. De acompanhamento, eu fiz uma coisa muito básica. Me inspirei naquela salada inglesa, egg mayo. Porque tem muito sanduíche de egg mayo. E fiz, usei batata bolinha, ovos, tinha, eu fiz uma maionese caseira, mostarda, salsinho e sal. Ou seja, tudo muito básico. Eu acho que não combina muito fru-fru com uma barriga de porco, né? Então foi isso, poucos ingredientes dessa vez. E o preparo? Como que a gente faz pra preparar essa receita? A primeira coisa é temperar a barriga. Eu fiz com uma barriga que tinha, acho que 800 gramas, um quilo como muito, temperei. Se puder deixar temperando de um dia pro outro, melhor ainda. Embrulhei no papel alumínio, deixei no forno a 200 graus, não, 180. Umas duas horas, ele tava embrulhado. Depois eu abri, deixei mais uns 15 minutos, subiu um pouquinho a temperatura, ele já tava coradinho por cima e depois eu pururuquei com óleo quente. Você pode pururuquei jogando óleo quente por cima ou você pode fritar por imersão mesmo os pedaços. Olha, dá pra escutar? Dá, dá pra escutar. Fica mesmo, fica mesmo o pururuquei. Ela não é uma receita rápida, porque você precisa dessas horas de forno, mas é uma receita muito fácil. E se for colocar na pressão, não sei se as pessoas vão confiar em mim, né? Já que eu esturriquei aquela lá no programa, mas colocando caldo, ou colocando, sei lá, um caldo de carne, ou um pouco de vinho, uma lata de cerveja, eu acho que em 25 minutos, tá pronto só finalizando a frigideira. Simples. Não rápido, mas simples. É, não rápido, mas simples. E o que eu fiquei, porque era uma prova de recriar os pratos de ex-vencedores, né? Eram seis vencedores. E eu fiquei com o prato do Rodrigo, que foi a única temporada que eu realmente assisti. Cara, eu fico com muita vergonha do Rodrigo, sabe? E ele foi um mega fofo comigo. Quando ele viu aquilo, ele falava, não, mas eu até gosto do queimadinho. Não era queimadinho, era queimadaço. Sabe? Ele tentou de tudo me confortar, e, nossa, eu vou até escrever pra ele, que eu tô morrendo de vergonha. Eu acho que você ficou um pouco desestabilizado quando você sentiu o cheiro de queimada, né? Aí acabou seu mundo. Mas o porco tá bem gostoso. Essa pegadinha que deu no fundo, igual o chefe falou, pra mim é ótimo, eu adoro. Faltou o molho, como o seu queimou, você fez mais ali, e não acabou não colocando. O feijão tá gostoso também, eu gosto da textura dele, que dá pra morder. Eu falo que, eu gosto de machigar enquanto eu ainda tenho dente, então eu gosto das coisas mais firmes. E a cebolinha, quando você morde, o crocantezinho da cebola também, é meio refrescante, o coentro. Eu gostei. Parabéns. Só vou contar como é que eu fiz a salada. É uma salada de batata, tá? Inspirada nessa egg maio. Tem batata bolinha, cozinhei os ovos, cortei ao meio e separei as gemas das claras. Com as gemas, eu amassei, misturei, fiz uma maionese, misturei com a maionese um pouquinho de mostarda, um pouquinho de sal, e depois você corta as claras em cubinho, mistura com a batata, finaliza com cebolinha, e é muito fácil. Helena, amiga, na nossa última conversa, a gente falou sobre os fatos que marcaram sua participação no Masterchef, até o episódio 13, que foi quando você foi eliminada. agora da repescagem para cá, o que foi mais importante para você no Masterchef? Quando eu voltei da repescagem, eu voltei muito mais tranquila, voltei leve, voltei solta, sabe? Sem aquela pressão de ter que provar alguma coisa para alguém. E eu acho que aquilo refletiu, refletiu nas receitas, refletiu no jeito que eu cozinhava. Eu sou uma mulher 100% hedonista, eu estava me divertindo, então agora que eu estou triste, não é porque ai, minha vida depende disso, ai, minha vida acabou. Eu até acho que nada acabou, eu acho que agora vai começar. Mas eu estava me divertindo muito, eu estava no meu melhor momento, eu estava feliz. E isso ter acabado, assim, é o que realmente me deixa triste, sabe? Não é que eu não, ah, não vou cozinhar nunca mais, acho que daqui para frente eu só vou cozinhar. Mas era aquela alegria de estar ali, de estar aprendendo, de estar vivendo aquilo. A gente realmente te achou mais feliz nessa segunda parte da sua participação no Masterchef. Eu acho que não é nem impressão nossa, porque eu cheguei a ver você falar que você tinha se encontrado, não era isso? Então, eu realmente me encontrei, só que eu falei, no vídeo, não, me encontrei e na semana seguinte eu me perdi na barriga de corpo. Então, esse encontro durou muito pouco tempo, eu não tive muito tempo para viver isso, sabe? Mais fácil ou mais difícil do que você achava? Muito mais difícil. Muito mais difícil? Beber só para o prazer é muito mais fácil. quando eu finalmente vi que eu estava curtindo muito aquilo ali e que esse era o caminho, eu tive um dia que eu fiquei totalmente districente, né? Da outra vez que a gente conversou, eu te falei, eu mereci sair. Dessa vez, eu não tenho tanta certeza. não porque alguém tivesse que ter saído no meu lugar, mas eu super acertei no chocolate e foi, assim, uma cagada com a barriga. Foi uma cagada. Tomate com cassé. Pipipi, pipipi, pipipi. Não sei se eu vi, se eu choro. Ria melhor. É, né? Com a sapata rosa. Farina de que? De panko com limão. Ah, eu quero ir. Sabe por que que ele tá fazendo isso? Tenho certeza. Ele queria pegar no seu pé, ele gostou do seu sapato, ele vai querer usar. Então. Adorei. Gente, isso daqui não tem muito segredo, sabe? Eu acho que, assim, é um prato raiz, sei lá, comida de boteco, uma coisa muito simples. Eu escolhi uma louça que eu falei, né? Não sei nem se ela é. Ela é cafona de tão legal, se ela é legal de tão cafona. Mas é isso, escolher um pedaço bacana, tá pururucado, a saladinha tá aqui. Se quiser colocar uma pimenta moída, eu gosto do torresmo com limão, mas é muito simples. Então é isso, tá pronto. Agora eu quero ver, amiga, hora da verdade, quero ver você provar. Você quer me ver provar? Eu quero te ver provar. Então vamos lá, gente, hora da verdade. Eu gosto de torresmo, de barriga com limão. Vou comer esse daqui primeiro. Vou comer com a mão mesmo, gente. É isso. Deu pra ouvir o croc-croc. Deu? Deu. Deu certo. Finalmente. Amiga, sobe a mezanina? Sobe. Esse sobe. O outro me mandou pra graxa. Gostei muito da tua postura, Helena, na cozinha. Nós gostamos muito. Eu acho que tu foi correria ali, ficou, te vi em movimento o tempo todo e te vi preocupada com o tempo também. Acho que tu ajudou todo mundo. A lagosta, eu vi que foi você que cozinhou e o ponto da tua lagosta tava perfeita na finalização com a manteiga. Então, tu não vai pra eliminação também. Tu teve um destaque bacana nessa prova. Obrigada. Helena, na sua última participação, eu te perguntei quem que você acha que deveria sair e você falou que era Kelly. Dessa vez, eu ia te perguntar pra quem que você tava torcendo pra ganhar o programa, mas como a gente sabe que a sua torcida declarada é pra Isabela, então eu vou te perguntar de novo, quem que você acha que vai sair na próxima semana? Eu acho que vai sair na próxima semana? A Kelly. Eu não mudei nada. Continua achando que a Isa vai ganhar e continua achando que a Kelly vai sair. A Kelly, de novo, elabore, amiga. Quero saber a fofoca. Não, não tem nada. É simplesmente questão de feeling de cozinha, de afinidade, de jeito. É só isso. Não é nada além disso. A Maria Fifi é que morreu. Eu não. Imagino, imagino. Não, que as pessoas têm essa tendência de colocar uma contra a outra, esse maniquilismo. Não tem nada disso. São só estilos. Eu tentei o tempo inteiro ser muito verdadeira, ser muito eu. com tudo de bom, com tudo de ruim, sabe? E a Kelly, eu acho que ela é a mais jogadora de todos que estão lá. E é só por isso que são estilos diferentes. Não tem um melhor ou pior, mas são muito diferentes. isso não é uma sobremesa, isso é uma experiência, é uma outra coisa. Com esse chocolate que a gente faz, esse 65, a gente plantou as árvores em Linhares. A gente esperou sete anos para crescer as árvores, para a primeira colheita, fermentar, secar, torrar, moer, fazer esse chocolate para trazer para você fazer isso com ele. Ah, meu Deus! Amiga, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. E no Masterchef também, foi uma trajetória linda e eu queria te desejar muito sucesso. Obrigada. Eu também achei que a minha trajetória foi muito mais longa e mais bonita do que eu imaginava no início. Agora vamos ver o que vai vir pela frente que eu não tenho nem ideia. Se você for me perguntar isso, já estou te respondendo. meu, muito obrigada também para você que acompanhou a gente até aqui. Semana que vem eu estou de volta para mais uma entrevista com o Eliminado da Semana. Quem será que vem aí, hein? Tchau! A Helena é uma mulher intensa, uma mulher forte. Ela é maravilhosa. Vai fazer muita falta nessa piscina. É muito difícil, mas dessa vez o que me deixa mais tranquila é ver a Helena saindo mais feliz. Tchau! Tchau, Helena!